Pula Cã-Cã-Cã-Rit Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cama, eu tomei no café Um beijo na fria, cê pode dizer que tá maluia Tudo isso foi de graça, irmão As coisas agora são de graça, irmão A vida de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o mel Doente das crianças, o monte da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Pula Cã-Cã-Cã-Cã-Rit Hoje eu levantei da cama, eu tomei no café Um beijo na fria, cê pode dizer que tá maluia Tudo isso foi de graça, irmão As coisas agora são de graça, irmão A vida de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o mel Doente das crianças, o monte da mulher Doente das crianças, o monte da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mel Doente das crianças, o monte da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mel Doente das crianças, o monte da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé O resto é só pé, só pé O resto é só pé, só pé